A cena só tem 50 números. Apostei nos 6, deu 5. Apostei no 13, deu 12. No 18, deu 17. No 27, 26. No 40, 39. No 47, 46. Sabe o que aconteceu? Acertei a cena posterior! Acertei minha vida! Quando o seu convite passa raspando, você também acerta. É a cena posterior. Acerte sua vida, acerte na cena.